Cenário com foto da cidade ao fundo, sofá desconfortável para convidados, banda de apoio desafinada e um apresentador com o ego inflado. Eu tenho pelo no peito. Tem tudo o que um talk show precisa, mas não é. Que que é isso? Show do Kibe. Um beijo pra você. Domingo, meia-noite. No TBS. Muito divertido. Obrigado.